Quer aprender um delicioso iogurte de morango com inhame? Sem corante, sem conservante, super natural, sem açúcar e ainda mais cru, sem nem precisar ir ao fogo, ou seja, 3 minutos para fazer? Então fica aí e vamos aprender! Iremos começar colocando nossas tâmaras. A gente vai usar em torno de 250 gramas de tâmaras. Esse vai ser o nosso adoçante natural. A gente só vai descaroçar elas porque essas daqui são tâmaras frescas. Se você estiver usando tâmaras secas, elas já vêm geralmente sem caroço, a maior parte delas. Mas fique atento, não jogue o caroço dentro da sua receita para não estragá-la. Se você quiser mais ou menos e mais doce, você vai batendo e verificando se ficou doce o suficiente. Aí aqui, a gente vai adicionar um punhado de castanho de caju ou polpa de coco verde também serve para entrar no lugar na receita. Suco de um limão, para dar a acidez que a gente está acostumado a iogurtes. Um inhame médio, esse daqui tem 250 gramas. A gente quer 150, mas também depois de descascar vai dar umas 200 gramas, por aí. Qualquer coisa a gente só tira um pedacinho dele. Então, a gente vai descascar o inhame e nós vamos fatiá-lo e lavar ele levemente para facilitar o liquidificador a bater. E aí, vamos colocar todo o inhame no liquidificador e agora as 300 gramas de morango. Música 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 Cortei o morango em cinco, botando ele de cima para baixo, assim, com a faca, bem finamente. E só, vou colocar ele no topo da sobremesa. Música Então, já começa se cadastrando no canal, apertando o sininho, dando um like, fazendo um comentário aí embaixo acho que vai ajudar o YouTube a entender que você gosta do nosso conteúdo e ele vai te mostrar mais do nosso conteúdo. E ele vai levar mais do nosso conteúdo para mais pessoas. Então, olha essa delícia. 100% natural, feito em casa, adoçado com tâmara, com fruta, que é mais saudável ainda, então. Música Porque eu sou frugívoro, ou seja, acredito que deveríamos comer apenas alimentos que não precisamos levar ao fogo ou não precisamos misturar, adoçar com tâmaras e outras frutas para dar gosto. O inhame cru é meio insosso e até mesmo a casca dele é massa. Eu sei que muita gente acha que ele é extremamente nutritivo e é. Mas não mais nutritivo do que frutos e vegetais. Entretanto, existe espaço para exceções quando a gente está lidando com alimentos das plantas extremamente saudáveis e nutritivos. Eu fiz o iogurte de coco há pouco tempo atrás e o pessoal falou Ah, mas você não concorda com fermentado? Muito diferente fazer raramente um iogurte de coco que eu nem fermento, mas você pode fermentar, do que fazer uma kombucha ou fazer outros fermentados que são muito menos saudáveis, com açúcar, com sal, com outros ingredientes que não são naturais, como frutos e vegetais e por aí vai. Então, sim, eu estou usando o inhame, eu prefiro usar outros alimentos, mas eu estou te mostrando uma forma de utilizar o inhame até mesmo cru e ainda ficar delicioso. Além disso, aqui a gente tem inúmeros nutrientes benéficos, né? A gente tem morango, bagas são famosas por também sua capacidade de antioxidante e pelos seus fitonutrientes. A gente tem o limão, todo mundo sabe que ele é um poderoso antioxidante e famoso. A gente tem tâmara, riquíssima em vitaminas, minerais e até mesmo é um adoçante de baixo índice glicêmico, que a maior parte das pessoas não sabe. E também é comprovadamente protetor de doenças. Até mesmo anti-diabetogênico. E a gente tem o inhame. É um carboidrato complexo, mais difícil de digerir, mas ainda assim é visto como um depurador do sangue, entre inúmeros outros benefícios nutricionais. Então, vamos parar de falar e vamos provar. Primeira dica, depois de produzir ele, leve à geladeira por volta de duas horas para resfriá-lo e realçar o sabor. Segunda dica, se você bateu, prove antes de servir para verificar se está bom de doce. Ou se você adiciona mais tâmara ou mais morango, mais inhame, verifique o sabor. Se você não quiser o limão, não precisa adicioná-lo. Ele dá o gostinho levemente cítrico do iogurte. É uma adição de nutrientes, mas pode ficar sem também. Então, iogurte de inhame crudívoro. Eu vejo muitos canais veganos fazendo com inhame cozido. E aqui eu estou te mostrando que dá também para fazer cru. Ou seja, é mais rápido e até mais saudável. Então, fica a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, novamente, compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site do Saúde Frugal, tem nossos retiros, palestras, aulas culinárias, sete livros já publicados, cursos culinários online, muita informação gratuita entre o site, YouTube, Instagram, e-book gratuito. Tudo vai vir aqui na vinheta final para você ficar ligado no nosso serviço. E se você gosta do canal do Saúde Frugal, apoia. Aqui embaixo tem algumas formas de apoiar o nosso canal. Se você não puder apoiar financeiramente, apoia comentando, dando um like e compartilhando com um monte de gente. Vamos fazer a mensagem Saúde por Vida Saudável, para o consumo de frutos e vegetais chegar às massas. Muita, mas muita saúde frugal e até a próxima. Muita, mas muita saúde frugal e até a próxima. Muita, mas muita saúde frugal e até a próxima.